Todos os caminhos levam ao estádio logo mais. Um duelo que promete ser de arrebentar. Vai ter espetáculo em campo. Dois times em busca da vitória. A gente tá com a audiência lá em cima. É tudo isso pra... Estádio de Mendes Sorrosa em vitória na Espanha. Seja bem-vindo à EA Sports. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo trazendo os comentários de cada lance. Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Alavês contra a Sevilha. Villani, eu acho que já disse isso antes. Mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Falta perto do gol. Atenção, dá pra bater direto. Pega! Não larga! Que cobrança! Túnel do tempo, Caioba. Uma grande atuação brasileira com a camisa do Sevilha. Júlio Batista, boa praça, contra o Racing Santander em 2004. Lembra? Lógico, grande Júlio. Meteu quatro gols naquele jogo, Villani. E acabou a liga com 19 gols. Ele teve um ano sensacional. Chute travado. A bola segue viva. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Tem espaço, dá pra avançar. Gol! Pra abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia, sem firula, sem chance de defesa. E quase furou a rede. Tá livre. Pode descer pelo lado. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Lucas Ocampos. Que chance! É pra fazer! Pra fora do gol! Mano a mano! Era com jeito. E não pra encher o pé! Exatamente. Faltou categoria. Ali não é força. É jeito. Saída errada. Deu de graça. Sussu. Dá pra bater! Errou! Inacreditável, Caio! Era pra ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim, pode acabar dando moral pro adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Consegue o corte. E... Consegue o corte. Deixa a marcação pra trás. Que espetáculo! E aí... A cobertura acaba com a festa. Atenta no lance. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Sem problemas para o goleiro. E é a Nátio. Olha a bola enfiada! Chegou pro gol! Pra fora! Que tiro! Raspou a trave! Nesses últimos 15 minutos, o Sevilla controlou o jogo. O curioso é que mesmo controlando o jogo, o placar segue aberto. A vantagem de um gol ainda é perigosa. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Manda pelo alto pra área. Gol! Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E aí ele arriscou com a bola no ar mesmo. Colocada. Pegou de volei e fez um golaço. E a esporte se informa. 2 a 0 no placar. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Inverte, manda lá do outro lado. Bola alçada no biolo. Quero ver! E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Conduz na moral pro ataque. Tentou cruzar pra trás. Pra fora! Era a chance pra voltar pro jogo. Ô, Caio! O time tá perdendo por dois gols. Não pode ficar desperdiçando chances assim. Perdeu a posse de bola. Olha só o gol! Gol! Já são dois na conta. Quem é que para? Para não, para nunca! Pressionaram a saída de bola. Roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Jogo de um time só antes do intervalo. O chocolate tá desenhado. Chega! Sola a bola! Adriá Pedrossa. Pega na defesa. Segue o perigo. Bola viaja. É pra área. Defesaça! O goleiro faz milagre, Caio! Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro tá num dia inspirado. Bola sem perigo. De presente, defesa tranquila. Adriá Pedrossa. Saúl. Passou o batido pela marcação. Milagre! Defesaça fantástica! Fantástica! Vem o escanteio cobrado pelo Sussu. Boa interceptação. Pressão no ataque. Chicotada na cara dela. Passa perto pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. E o juiz apita. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. A pita ao árbitro começa a etapa complementar. Estádio de Mendes Sorrosa. Tenta proteger. Boa bola pra correr. É falta. E daí é falta. Perigosa. Erra. Para na barreira. Sussu. Bola recuperada. Ander Guevara. Passe. Vai pra fora da tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. Caio, obviamente, nessa aí. Sussu. Avança com a bola dominada. Ele deu no gol. A bomba passa. Que passa pertinho. A estatística do jogo não mente, Vilani. Estão criando ótimas jogadas. Chegando com perigo. E finalizando bem. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Enfia a bola. Enfia a bola. Atenção. Tem goleiro. Aqui não. Atenção, cobrou. Atenção, joga na área. O goleiro pega. Levava perigo. Vai descendo para o ataque. O ataque. O ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. São 15 minutos já passados. São 16 minutos já passados. Está mal. Atenção. Está mal. Cruza. Aumento direto pela linha de fundo. Sobe a placa. Tem substituição. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Opa! Impedimento. A condição não era legal. Luqueba aqui. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Está livre. Pode descer pela lateral. Vassalou. Já cabeçada. Sem perigo. Dava para fazer melhor. Vem com a bola no pé. Vem com a bola no pé. Pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Impedimento marcado. Tem a bola no quebáquio. Bola batida para o gol. Vai bem o goleiro. Defende. Joga simples. Joga sério. Tira dali. A EA Sports ao vivo. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. A bola muda de lado. no quebáquio. Tem a bola no quebáquio. sobra campo. Sobra campo e ele dispara. Gol. É chocolate que fala. É isso. Que sapeca. Já são quatro gols de vantagem. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna e guardou. Bem, retoma sem falta. Tem liberdade na lateral. Pode avançar. Tocou o bom passe. Pode ser bom. Kiki Garcia. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. E eles perdem a bola no meio do caminho. A fatiada na bola manda ela para o outro lado. Faz o corte para dentro. Defende o goleiro. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Joga a sério. Manda para longe. Dividiu, saiu. É arremesso. Kiki Garcia. Perdeu a posse de bola. No queba aqui. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Martinho sem marcação. Defesaça. Trila o apito. Acabou. Vitória para somar três pontos. E como visitante. E como visitante. Vitória para somar três pontos. Vitória para somar três pontos. Vitória para somar três pontos. Vitória para somar três pontos.